Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito... O geógrafo, doutorando da Universidade Federal de Minas Gerais, Frederico, faça a luz da palavra. Registrando aqui, Frei Gil Vandercel, dia 25 de junho de 2017. Boa noite a todas. Eu queria iniciar minha fala agradecendo a cada um de vocês, a cada dona de casa, a cada pai de família que deixou a sua noite de descanso. Vocês a fazer isso para estarem aqui compartilhando com a gente essa fala. Eu agradeço a Igreja Católica pelo espaço, cada um dos componentes aqui das cadeiras, que, junto comigo, se esforçam para trazer informação para a população do selo, né? Porque só com a informação a gente tem condição de analisar as situações nesse sentido. Eu também queria expressar aqui a minha gratidão no sentido de poder estar aqui hoje como representante da academia, que, muitas vezes, a gente fica nos nossos laboratórios estudando e tem muita dificuldade de expressar para a comunidade os conhecimentos mais gerados. Então, vou fazer o máximo para transformar em palavras mais simples possíveis a nossa análise do documento. Bom, o projeto cedo, né? Eu vou apresentar aqui uma análise crítica de um documento oficial apresentado pela mineradora Alpodema. Sou eu, Frederico Gonçalves, responsável pelo estudo, junto com o professor Paulo Rodrigues. O professor Paulo Rodrigues é professor e pesquisador titular do Programa de Pró-Graduação do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Bom, como é que começou essa história? Como foi dito antes, o processo de licenciamento ambiental é um processo com várias etapas. Tem a etapa relacionada ao município, tem a etapa relacionada ao estado e, em alguns casos, envolve também a etapa relacionada ao governo federal. No caso específico aqui do projeto cedo, a gente tem a etapa relacionada ao governo estadual, a pessoa da CEMAD e o governo municipal. Qual é o papel do governo municipal nessa história? Ele é fundamental. Está relacionado a uma carta de anuência, no caso do governo. Sem a carta de anuência para o Podema, esse documento tão importante, a CEMAD, que é o governo estadual, fica impossibilitada de emitir o parecer relacionado ao estudo ambiental. Ou seja, então, a gente tem que a carta de anuência emitida pelo governo municipal, pelo Podema e pelos outros conselhos, ela é um documento fundamental na etapa de análise dos impactos ambientais, na análise ambiental. E, com o objetivo de dar informação ao Conselho de Meio Ambiente, a mineradora cedeu um documento em relator ao técnico, com o objetivo de informar as características do projeto. Aí, o Marcelo, em contato com o professor Paulo, solicitou ao professor Paulo que fizesse a análise técnica desse documento, com base nos conhecimentos técnicos. E eu e o professor Paulo realizamos esse documento, e agora eu vou apresentar para você o resultado da nossa análise. Principalmente, eu vou começar com algumas, passar um pouco pelos aspectos legais, algumas considerações iniciais, pode passar, porque eu, quem vai com o outro, tem muita coisa. E a Constituição Federal, dizendo que todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, para dar aí um processo de acessamento ambiental. Outra resolução, por âmbito, declarando o tipo de empreendimento, tem que ter um processo de acessamento ambiental, pode passar. Ou decreto estadual, pode passar. Considerações iniciais. O objetivo da liberadora aqui é extrair minerais de ferro. Por si só, esse tema já é complexo, porque as rochas, as rochas são compostas por vários minerais. E as rochas, conteúdos de ferro, elas estão associadas a áreas da paisagem, responsáveis por armazenar a água disponível para os cursos d'água, disponível para os rios, disponível para os corredos, disponível para os lagos. Essas rochas, as rochas com alto teor de ferro, elas situam-se nas partes mais altas das cedras, e é lá onde a água infiltra. Essas rochas têm muita porosidade, então elas têm uma capacidade altíssima de herder água, de manter os cursos d'água durante todo ano, principalmente durante a época de estiagem. Então daí, a gente já observa um conflito entre os dois interesses, o interesse econômico e o interesse de preservação e conservação dos recursos hídricos, específico das costas ferrogelosas. Com relação aos divisores hidrográficos, existem a água, quando ela cai da atmosfera, quando chove, ela escorre em superfície, e esse escorrimento em superfície, ele é determinado pela inclinação de uma vertente, inclinação da serra. Se a serra é inclinada para esse lado, a água em superfície escorre para esse lado. Se a serra é inclinada para esse lado, em superfície, a água da chuva escorre para esse lado. Mas o subsolo, necessariamente, não é isso que ocorre. Em profundidade, uma serra é inclinada para esse lado, a água que cai em superfície, uma parte muito importante, dependendo da estrutura da rocha, em profundidade, pode escorrer para o outro lado e alimentar nascentes do outro lado, ou para o outro lado é inclinação. Então, isso é um fato fundamental na análise do processo também. Pode seguir. Só a título de informação com relação a essa importância da água subterrânea, pesquisas apontam que aproximadamente um quadro da população mundial depende das águas subterrâneas. E outra questão interessante também, considerando-se a hipótese da extinção da unidade atmosférica, acredita-se que os fluxos superficiais da base hidrográfica podem desaparecer em horas ou semanas. Ou seja, se desaparecer o tipo de unidade atmosférica, os rios, os lagos, podem desaparecer em horas ou semanas. Por outro lado, a água armazenada debaixo da terra, no solo, por dentro da rocha, ela pode permanecer por dezenas, centenas ou até milhares de anos. E são pesquisas científicas a conta. E com isso, eu quero reforçar a importância dessa água subterrânea. Ela é fundamental para o mantimento e a segurança elétrica das populações. Essa é a carta do documento que a mineradora apresentou e agora vamos direto aos assuntos. Aí a localização, uma coisa de localização, talvez as coisas podem ir atrás de julgamento, a posição do projeto aqui, a área de interesse. Aqui é a área urbana do cerco. Aqui a gente tem uma barra com aproximadamente três quilômetros, ou seja, em linha reta, a distância da área está a aproximadamente seis quilômetros. Pode seguir. Esse mapa, ele representa, essas linhas, representa a altura da água debaixo da terra. A água varia. Muita gente aqui já deve ter esse cavalo nessa esterna, né? Então, vocês sabem que algumas cisternas a água parece mais rasa, outras cisternas a água parece mais funda. Cada linha dessa é como se fosse uma altura de água na paisagem. Ou seja, a água, o lençol freático, ele varia de altura nos terrenos. Esse mapa, ele tenta representar isso. Outra coisa que eu quero deixar bem claro. Nós, na nossa análise, a gente não gerou nenhum dado. Nenhum dado foi gerado. O nosso trabalho consistiu apenas em analisar o documento, comparar os dados apresentados e verificar os dados apresentados. Nós não geramos nenhum dado. A gente apenas analisou os dados apresentados pelo generador do problema. Aqui a gente tem dizendo que a água nesse ponto tem apenas 1.100 metros do nível. Aqui a gente tem o nível de superfície e aqui a gente tem o nível da água formada por mineradora dizendo que não vai haver impacto na água subterrânea. A gente conferiu esse mapa, refez esse desenho e a gente chegou ao resultado. Isso. O dado não é verdadeiro. Vai haver esse impacto na água subterrânea conforme o documento apresentado pela mineradora. E durante o texto eles dizem várias vezes que não vai haver impacto na água subterrânea, não vai haver impacto na água subterrânea e apenas conferindo os dados dele a gente teve a informação que vai haver esse impacto na água subterrânea. Pode ver. Aí outro mapa também pode seguir. E gerado por eles. Pode seguir. Pode ver. Pode ver. Vai passando. Pode ver. De novo. Outro mapa representando. E nesse caso eles apresentam apenas aqui a representação vagava e a representação da superfície depois vagava. Nesse caso eles não colocaram nem a água subterrânea. O nível da água. Quando a gente colocou, quando a gente comparou os dados deles, o que a gente viu? Olha aqui a quantidade. Pelo menos 40 metros que devem achar dentro da água subterrânea. Então, para concluir, 10 segundos, o documento tem muitas informações incongruentes. Uma informação não bate com a outra. não dá para analisar a veracidade dos fatos. E outra questão também. O plano diretor, que é o documento que instrui como deve ser usado as terras do seco, ele diz que na área da mineração é uma área de manancial hídrico. Uma área importante para preservação. E lá não pode ter mineração. E esse plano diretor foi elaborado pela Fundação Israel Pinheiro, uma fundação muito respeitada. Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpa por ter me estendido e permaneço à disposição. Qualquer hora que eu estiver passando na rua, quem quiser me parar para perguntar qualquer coisa, eu estou aí, Fred, valeu, obrigada. Nós estamos de 3G, o Vander. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente é um monstro grande e pisa forte toda a pobre inocência dessa gente.